Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo nesse canal, o vídeo de hoje tá muito, muito legal porque eu vou fazer um spa day, eu sei que vocês gostam, então ó, já deixa o like no vídeo, isso me ajuda demais e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Bora começar! Cara, faz muito tempo que eu queria fazer um spa day assim, sabe, tirar um tempo só pra mim, pra me cuidar pra fazer tudo que eu gosto, assim, sabe, quando eu me cuido, assim, faço uma máscara facial, cuido do meu cabelo olho de verdade, assim, pra mim, sabe, com o tempo, coloco uma música que eu gosto de ouvir, assisto uma série gostosa quando eu faço essas coisas por mim, assim, eu me sinto tão bem e tipo, parece que eu me reconecto comigo mesma, assim então, eu tava sentindo muita falta disso, assim, faz tempo que eu queria tirar esse tempo pra mim, sabe é tão importante e às vezes a gente esquece, né, muitas vezes a gente esquece vocês sabem que eu estou vivendo numa obra, né, minha casa tá em reforma desde abril e isso já é um estresse à parte, assim, né mas eu tava muito na correria, muito no automático e esses dias eu pirei sério, eu pirei, assim, eu tive crise de ansiedade, coisa que nunca tinha acontecido comigo, assim passei muito, muito mal isso serviu pra eu parar e pensar opa, o que tá acontecendo, sabe, tipo eu preciso me cuidar, sabe, eu tô me esquecendo então o que eu fiz? Vim pra praia, né, que a gente tem um apartamento aqui na praia pra fugir um pouco da reforma, da obra, enfim e resolvi fazer um espadei pra, sabe, tirar um diazinho, algumas horas, né, do dia pra me cuidar, assim, fazer alguma coisa por mim, sabe pra eu me sentir bem, eu sei que isso me faz muito bem e eu espero muito inspirar vocês com esse vídeo pra que vocês também tirem um tempinho pra vocês pode ser algumas horinhas à noite, depois do trabalho ou no final de semana, né, de manhã, de tarde, enfim se quiser tirar o dia inteiro também pra você melhor ainda mas é isso, vamos lá comigo estou aqui tomando meu cafezinho meu café da manhã vou terminar de tomar meu café da manhã tô comendo uma manguinha gente, eu amo manga uma das minhas frutas favoritas morango e manga deixa aqui nos comentários qual a sua fruta favorita e sempre depois do café da manhã eu tomo a minha blowzinha e sério, eu posso ter me esquecido, assim, por uns dias, sabe de, sei lá, prestar atenção no que eu tava sentindo enfim mas uma coisa que eu não esqueço é de ter esse cuidado, assim, sabe comigo mesma esse cuidado de dentro pra fora porque é algo prático no meu dia a dia é algo, assim, prazeroso, sabe gostoso porque pra quem não conhece vlogames é uma gominha ai, é um ursinho, gente tão docinho, tão gostosinho então, assim, é um momento prazeroso do meu dia, sabe sempre depois do café da manhã eu como a minha blowzinha então, assim, é meu cuidado diário eu sei que pelo menos minha imunidade meu cabelo, minhas unhas, minha pele estão sendo bem cuidadas, assim, sabe então, nisso eu posso ficar tranquila vlogames é super completa pra quem não conhece, tá por isso que eu escolhi blow porque tem selênio, biotina, vitamina A vitamina C, né, pra produção de colágeno ajuda na produção de queratina então fortalece demais os fios as unhas meu cabelo, gente, fortaleceu demais eu já tô usando há um ano vlogames minhas unhas também, sabe estão super fortes elas estão curtinhas, assim, ó porque eu tenho agonia, a unha é grande, assim então eu tô deixando elas menores, sabe mas elas estão super fortes e tem quatro sabores um mais gostoso que o outro eu tô tomando a de laranja eu amo muito porque tem um cítrico, assim, sabe eu gosto de coisas cítricas mas se você é mais do doce aí vai mais pra de morango, uva ou de melancia que é muito boa também e, ó, hoje o meu cupom tá dando 30% de desconto, tá na Blowzinha só hoje, tá nas próximas 24 horas então vai lá vou deixar aqui no box de descrição o site oficial da Blow com o meu cupom pra vocês usarem e garantirem Blowzinha com desconto que vale super, super a pena cada pote desse aqui, ó vem 60 gominhas então não rende só 30 dias como a maioria, sabe vem 60 gominhas você come uma só por dia então já rende aí, ó 60 dias de tratamento então aproveitem e usem o meu cupom e agora eu vou terminar de tomar meu cafezinho aqui pra gente começar esse spa day cuidando do cabelinho vou começar protegendo as minhas pontas do cabelo sempre protejo as pontas da lavagem, né o shampoo agride muito o cabelo então é bem legal fazer o pré-shampoo vou começar fazendo o pré-shampoo com uma máscara vou usar essa máscara mesmo que eu tenho aqui que é uma máscara de hidratação gosto de caprichar na franja aqui também as pontinhas da franja são bem frágeis eu passo muito secador prontinho agora eu vou deixar agindo aqui uns 20 minutinhos e aí eu vou entrar no web lavei meu cabelo só com shampoo e agora eu vou retirar o excesso de água com uma toalha pra vir com o tratamento reconstrutor hoje eu vou usar o Beauty Class Pro pra reconstruir o meu cabelo é só aplicar borrifar em todo o cabelo comprimento e pontas e depois massagear e deixar de 3 minutos e aí Tchau, tchau. Tchau. Já tomei meu banho, nossa gente, foi muito relaxante, muito gostoso. E agora eu quero tirar uns pelinhos de sobrancelha que eu tenho aqui. E aí eu vou usar esse bagulhinho aqui, ó. Isso aqui é uma caneta pra retirar sobrancelha. Na verdade eu não arranco os pelos, né? Ela corta os pelos, na verdade. Isso aqui é da minha mãe, cara. Esses dias ela me mostrou. Ai, olha só o que eu tenho, nunca te mostrei. Ela já tem há um tempão. E eu falei, o quê? Pelo amor de Deus, me dá isso aqui que eu quero testar. E aí eu gostei, gente. O Edu amou porque ele odeia tirar sobrancelha porque dói, né? Com pinça. E aí ele amou porque isso aqui não dói nada. Só vai cortando assim. É um bagulhinho da China, assim. Super baratinho. Ó, ela é assim, parece uma caneta mesmo. E aí você abre aqui. E aí aqui tem um botãozinho de ligar, ó. Daí acende uma luz. Ela faz esse barulhinho bem chatinho. Tem que fazer, assim, uns movimentos circulares com ela. Pra ela cortar os pelos. Nossa! Nossa, gente. Tô com a minha toalha aqui, normal, no cabelo. Vocês sabem que eu não gosto de usar essa toalha no cabelo, né? Mas eu esqueci de trazer a minha toalhinha de microfibra. Então por isso que eu tô com ela mesmo. E eu tô agora, gente, roxinha de fome. Então eu vou comer alguma coisa. Eu vou esquentar uma comidinha que eu fiz ontem à noite. Uma massa. Ficou muito delícia. E eu vou assistir alguma coisa. Uma sarizinha. Ah, agora eu tô de barriguinha cheia. E vou fazer agora uma máscara facial. Eu vou usar essa daqui, ó. Da The Body Shop. Ó, eu ganhei de presente da minha irmã e ainda não testei. Essa daqui é uma máscara de café. Ela é pra dar um up, assim, na pele. Meu, minha pele, gente, tá péssima. É hormonal mesmo. Tô cheia de manchinhas, de acne. E eu tô usando o cream, né? Pra me ajudar nas espinhas e tal. E aí minha pele tá bem ressecadinha. Então eu vou aplicar essa máscara aqui. Pra fazer um tratamentinho. Vamos ver. Eu vou aplicar e deixar agir de 5 a 10 minutos. Nossa, tem um cheiro de café bem forte. Uh, gostei dessa máscara. Parece que deixa a pele mais refrescante, assim, sabe? Sensação de pele limpa. Gostei. E eu tô sentindo ela hidratada também. Bem top. Agora eu vou lá secar esse meu cabelo aqui. Antes, claro, passar um protetor térmico, né? Pra proteger muito bem esse cabelo. Antes de colocar o secador. Então, bora lá. Terminei de secar meu cabelinho. Agora eu só vou finalizar com um olhinho reparador de pontas. Com essa escova secadora ali, eu seco meu cabelo bem rapidinho. Leva uns 10 minutinhos só pra secar meu cabelo. Seca bem rápido. Já tem resenha dela aqui no canal também, se vocês quiserem assistir. Prontinho, meu cabelinho está prontíssimo. Agora, eu falei pra vocês, né? Que por questões hormonais, eu tô com bastante espinhas na minha pele, enfim. Então, eu vou usar esse bálsamo cicatrizante aqui. Lá da Terra Amor, ó. Ele é um produto bem natural, assim, ó. Tem extrato de calêndula, camomila, arnica, menta, óleo vegetal de girassol. Cera de carnaúba, vitamina E, óleo de lavanda, enfim. E é recomendado usar pra acne, dermatite, rachaduras, machucados também, inflamações. Então, eu vou aplicar um pouquinho nessas minhas espinhas aqui, que estão bem inflamadas. Ele é, ó, tipo um olhinho, assim. Vou aplicar aqui. E pronto, agora eu vou lá dar um tratezinho nas minhas unhas. As minhas unhas estão bonitinhas ainda, porque eu fiz anteontem elas. Então, eu só vou dar uma geral, assim. Eu comprei uns adesivos de unhas bem legais. E aí, eu quero colar uns adesivos e passar uma basezinha. Antes de eu ir lá dar um jeitinho nas minhas unhas, eu vou aplicar um creminho aqui, né. Porque as unhas tem que ser a última coisa que eu vou fazer, assim, porque senão eu vou estragar elas. Então, eu vou passar um creminho. Ele é um serum, é o Lolita. É um serum da The Body Shop. Ó, nesse potinho aqui. Ele tem a consistência, assim, ó. De um serum, tá vendo? E ele é para as partes mais ressecadas do corpo. Então, eu vou aplicar aqui nos meus cotovelos. Vou aplicar na minha tatuagem também. E fica com a cor bem mais bonita quando eu aplico um hidratante ou um serum. Tá, olha só. Como as minhas unhas ainda estão bonitinhas, que eu fiz antes ontem elas, eu vou só dar uma retocada, assim, onde saiu o esmalte. Tipo, aqui, ó. Na pontinha, sabe? Que saiu um pouquinho do esmalte. Vou dar só uma retocadinha. E eu quero colar uns adesivos que chegaram, que eu comprei. E daí eu vou passar um extra brilho por cima. Ó, eu comprei essas três cartelinhas aqui de adesivos. Essa aqui que eu achei uma gracinha. Olha só, gente, que linda. São com desenhos bem minimalistas, assim, ó. Bem fininhos. Comprei também essa aqui. De constelação, ó. Esses aqui são dourados. E comprei também essa daqui. Que brilha no escuro. Vocês acreditam que brilha no escuro isso aqui? E olha, é de ETs e de naves espaciais. Ai, eu amei! Eu acho que eu vou usar hoje na minha unha. Acho que vai combinar mais essa daqui, ó. Esses dourados. Eu peguei uma inspiração aqui no Pinterest. Olha que linda. Peguei essa inspiração aqui no Pinterest, ó. Vou colocar adesivos dourados, assim. E vamos ver como é que vai ficar. Ah, e outra coisa, ó. O esmalte que eu tô usando é esse aqui. Da Impala, ó. Se chama Selfie na Floresta. Lindo, né? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Dá um close nas minhas unhas, gente. Eu amei esses adesivos dourados, achei a coisa mais fofa. Eu amei, sério, achei que ficou muito fofas. Com essas unhas feitas eu termino então o meu spa day de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo seja uma inspiração pra vocês também tirarem um tempinho pra se cuidarem, pra fazer algo que vocês gostam. Não precisa ser necessariamente cuidar do cabelo, cuidar da pele, mas tirar um tempinho pra fazer alguma coisa que você gosta, sabe? Tomar um chazinho, um chocolate quente, assistir uma série que você gosta, ouvir uma música que você gosta. Enfim, hoje eu fiz tudo que eu mais amo, assim. Eu amo cuidar do meu cabelo, da minha pele, das minhas unhas, sabe? Me sentir bonita, assim. Me sinto muito bem fazendo essas coisas, é o meu momento de relaxar. E hoje o spa day foi super, super relaxante. Gostei muito, estou com o meu cabelinho agora hidratado, maravilhoso. Minha pele também, bem cuidada, tudo certinho. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like pra mim pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo, assim eu consigo trazer mais vídeos assim. E também quando você dá like, o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo e aí ele te entrega cada vez mais, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí